Salve rapaziada, tudo bem? Aqui quem tá falando é o dono desse canal, Pedro do Vale E hoje eu vim aqui pro início de gameplay bem insana de um jogo novo aqui no canal chamado Lego Marvel Super Heroes, o primeiro aqui pra vocês Como vocês já podem ver aí, Homem de Ferro e Hulk E aí, é o... esqueci o nome dele Lego Marvel Super Heroes aqui pra vocês Deixe seu like e se inscreva se você quer que essa série vá pra frente Então galera, vamos começar aqui, início de gameplay Eu e o Hulk aqui, ó Posso trocar de personagem? Eu posso mirar ali, ó Cadê? Não dá pra mirar Ixi, Hulk tá ficando doido, mano Tá, tem que passar pra Homem de Ferro agora Alguma coisa ele tem que fazer Eita, espera aqui Aqui, espera aqui Agora o Hulk Vem Hulk Vem moleque, vem moleque Vai moleque, vai moleque Vai moleque, vai moleque Vai moleque Vai moleque Ah não, o cara destruiu meu negócio, mano Na moral Uou, não sabia disso Que top Mata o Nuro Mulo Eu não posso pular Morra, morre, morre, morre Tá, eu tô ligado Que eu posso virar o Bruce Banner Tô ligado O que eu tenho que fazer aqui Tá O Dano do Bruce Banner deve ser Pra se transformar em Hulk Incrível Hulk Isso eu sei, né, anta Mas que... Acho que é Homem de Ferro aqui Sei lá Ah, é Homem de Ferro mesmo Tá, isso aí foi bem estranho Vai, monta, 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 monta Tá, passa pro Hulk Vem Hulk Hulk smash Vai Boa Hulk Vai Hulk Vira nele Hulk Não consigo Ô bafo podre Vem Vem Otário Vem Otário Vem Otário Vem Otário 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 Bafo podre, credo Para desse bafo podre É isso, Otário 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 Ai, meu dedo Meu dedo Meu dedo Meu dedo Ai, meu dedo Vai cair Hulk tá brabo, mano Tá, poxa O moleque restrandeceu, viado Moleque transcendeu por ali, mano Na moral Uia Mano, o moleque transcendeu, mano Dane-se, tá ligado Moleque transcendeu Só isso que importa Vou te dar uma mão Ou duas Nossa, você é muito piadista Nossa, chorei de rir com essa sua piada bosta Tá, bora Caramba Bora Não, não, não Ah, o Hulk Desculpa Troca pro Hulk, animal Vai, Hulk Banido Banido Banido, mano Banido Banido O Hulk vai aplicar o banido nele, mano Na moral Você não pode me vencer Posso sim, ó Parece que temos uma chegada não programada no terminal principal Nossa, cara Você é muito engraçado Eu tô rindo Eu tô chorando tanto de rir com a sua piada Mas eu não vou rir porque hoje eu tô sad Mas realmente, mano A sua piada foi muito engraçada A sua piada foi muito engraçada Tá, é só matar esses caras, né Tá, deixa eu destruir isso aqui pra ganhar moedinha Sai daqui, otário Sai daqui Tu é bem Bolsonaro Hulk esmaga Bolsonaro Olha o governo Bolsonaro, mano Fedeu O governo Bolsonaro aplica o banido em mim, mano Eu morro Eu fui banido do grupo Nossa, já tá bem claro o que é pra fazer, né Esse relógio aí tá bem na minha cara Já tá bem claro o que é pra fazer Bem claro o que é pra fazer Tá, é só mirar Tá, agora Eu tenho que me transformar no Bruce Banner Não, seu otário Ih, seu otário Vai Vai Ah, tá, é bola Desculpa Não, não me mata Não me mata Não, não, não Quem me matar é vacilão Não me mata, não Sai daqui Caramba Vai Otário, sai daqui Tá, agora passa pro Hulk Não Vai, isso Testosterona mil Tá saindo da joia do monstro Vai Otário Vem Vem tranquilo Ah, com certeza vai vir mais uma coisa agora Mas vai ser o mais apelão de todos Ótimo, agora tem bazuca Uhum, uhum Tá Entendi Então isso significa que o Matheus Ó, rapaziada Eu vou transcender Banido Banido Banir Eu vou banir o Matheus Banir o Matheus Banir o Matheus do grupo, mano Fedeu Banir o Matheus Vai Apliquei o ritual banido no Matheus Agora ele foi banir Morri Do nada morri Apliquei o ritual banido no Matheus Agora eu vou banir ele do grupo Banir Banir o Matheus Fedeu, mano Fedeu Fedeu, mano Banir o Matheus Vem Aê, família Conseguimos aqui Em menos de sete minutos Em menos de oito minutos Conseguimos A primeira parte aqui Agora acho que vai aparecer o Miranha Eu vi isso no beta do jogo Vai aparecer o Miranha Ó, eu sabia que vai aparecer o Miranha Eu sou o Miranha, mano Eu não sabia Ih, hu, Miranha Você é o Miranha Homem-Aranha Ó, sério, cara Na moral, sério Eu pensava que era o Capitão Destino Não sei nem se existe esse personagem Ó, tá destruindo a Torre Stark Mó, otário Tá destruindo Eita, poxa Moleque suicida Sad Boy Tá ligado Vem Vem, 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 vem Bora que eu tô Pique e Hulk smash Ó, pá Quebrei tudo Tá ligado Eu tô sentindo que alguma coisa come aranha O jogo não me daria ele à toa Sabia que era alguma coisa come aranha Ó, já, 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 já limoquei Consegui Transcendi Consegui, mano Tá Vai, Miranha É contigo, mano Monta lá o bagulho Boa, Miranha Vai, Miranha Aí é pro Hulk, né Pera lá Passa pro Hulk Passa pro Hulk, rapá Hulk Aí, mano Transcendi aqui, leque Vai, Hulk Vou banir, vou banir Bane, 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 bane Vai, Hulk Dá uma banida Hulk smash Deu uma banida, mano Se duvidar Tá, agora tem que montar alguma coisa aqui, né Oxe, não tem? Tá, vai entender Ah, ele é pro homem de ferro Essas coisas aqui é pro homem de ferro Tá Aqui é pro Miranha, né É pro Miranha aqui Cadê o Miranha? Miranha Passa pro Miranha, mano Aí Passou pro Miranha Agora Hum, sentido aranha Tá bom Joguei Bola, 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 bola Isso Consegui Isso, isso, isso Bolinha Olha, ainda ficou um metalzinho aqui Opa, mais sentido aranha? Opa Tô ligado já Tô ligado Precisa nem explicar Calma, calma Vai, mira Isso Vai Ai, meu dedo Dói muito com esse jogo Consegui Agora Bora Bora Já tem um negócio aqui pro Miranha Parece que minhas mãos estão ocupadas Valeu Valeu Por liberar meu caminho aí Valeu Ótimo Muito obrigado Agradeço muito você Piadista Piadista é número um Tá ligado O cara é uma lenda Ah, ótimo Vai tacar umas bolotas agora em mim Ótimo Cadê o Bruce Banner? Bruce Banner Bruce Passa pro Bruce Isso Não, banido Eu quase que fui banido do grupo Vai, vira Hulk Vira Hulk Vai, agora que virou Hulk Pega Mais Meu Deus Mais coisa pra apertar Meu dedo sofre, mano Na moral Agora vai ter que montar alguma coisa aqui Eu vou logo desvirar o cara Vai, monta Vai Monta Muito bem Tá jogando muito Vai, 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 vai Ih, alá Vou jogar água no moleque Vai Vai banido Isso, bane Muito bem, vai Vai, vai, vai Você vai ser banido agora O cara tá sendo banido Tô mijando no cara Tô mijando nele, gente Mijei Mijei mesmo Mijei no cara Mijei no cara Mijei no cara Olha Triunfal ali, mano Pra eu quebrar, pra eu quebrar Pro Hulkão Hulk smash Vai, Hulk smash Vai, Hulk smash Boa, Hulk smash Com certeza não morreu, né Porque, é Com certeza não morreu É, sabia Tá vivo Ê Acha que pode me parar Acho Ih Vem Toma Tá ligado, né Agora eu vou montar Deixa eu adivinhar Vou montar O Matheus aqui Vai, vai Vai montar o Matheus Vai, monta Isso Ih Ixi Não É com o Hulk Meu Deus A coisa que eu mais faço Nesse jogo é virar Hulk Vai Não Seu Seu Maldito Não Cadê o negócio Ah, tá Pensava que ia ter que apertar A gente Tava logo apertando Você acha que pode me vencer? Acho Toma Otário Ó aí, ó Mais uma coisa pro Hulk O Hulk tá O Hulk é o que mais brilha aqui, né Matei Se não morreu agora Se ele não morreu agora Ah, mano Na moral Na moral, mano Que ele não morreu Paga de garoto banido Eu vou te banir Ah, já vi o que que é pra fazer Já vi Um é comeranha Tá, um é comeranha aqui Por que a tela tá afastando? Mais coisa que eu vou apertar Que raiva Meu Deus Meu dedo tá dando muito Na moral Meu dedo tá doendo muito aqui Família Na moral Vai, passa pro homem de ferro Maldito Eu vou te banir do grupo, mano Tu vai ver Eu vou banir o cara Vai, desvira Hulk aí, mano Vai, menor Ah, não Ah, não Na moral Ah, mano Não, não, não Não tô com paciência pra ver Esse cara virando Hulk Desvirando Eu vou morrer de novo Na moral, mano Na moral, na moral Vai, vai Isso Conseguiu Tá, agora É com o Homem-Aranha Eu acho É, ó Ó, sabia Eu e meus cálculos Pedro cálculos Vai, vai, vai De novo Pra eu apertar Meu dedo Isso Não, se não morreu agora Não, se não morreu agora Eu desisto Na moral Esse cara aí é imortal Sobrenatural Se preparar Porque vai Começar Sei lá O ritual de Transcender Ó, ó O Homem-Aranha transcendeu Ele tá embaixo do bicho O Homem-Aranha transcendeu Ah, tá O Hulk tem que finalizar Rápido Antes que ele reviva O Homem-Aranha transcendeu ali, mano Na moral Vai Matou Aê Respeta Ó, em 15 minutos Matamos 15 minutos Matamos O Arombado O Arombadinho Ele vai despencar agora E o Hulk vai falar Ró Quer ver? Duvido Não, não falou nada Que ótimo É aí, morreu, otário Piadista Ótimo piadista Morreu Tá aí Fez piada com a morte E morreu Caramba Esse vídeo ficou mais curto Do que eu esperava, gente Na moral Ficou com 15 minutos De projeto bruto Eu não esperava Eu não esperava Ficou com 15 minutos Eu pensava que ia ser mais Na moral O vídeo ficou muito pequeno, mano Mas É Mas tá bacana, mano Vai ter a parte 2, eu acho Acho não Tenho certeza Vai ter a parte 2 Mas eu acho que não agora Porque essa semana Eu vou focar em Horizon E Subnautica E um aviso aqui Nesse vídeo Que não vai mais ter Battlefield, tá Não vai mais ter O famoso Battlefield Por problemas que teve E a minha assinatura Aconteceu alguma coisa com ela E o Battlefield sumiu Eu vou tentar Fazer alguma coisa Mas se eu não conseguir ir Eu não vou mais gravar Battlefield Então É Seguinte Vai ficar só a primeira parte Por enquanto É uma primeira parte boa, né Então É tipo Ele resume Todas as partes Que ainda tinha Então Eu vou deixar só o primeiro, galera Me desculpem Mas eu vou deixar O Battlefield só o primeiro Eu tô com planos De começar a DLC A jogar DLC A DLC Se vocês quiserem Comentem aí embaixo Então, rapaziada Liberamos aqui Homem de Ferro Hulk E Homem-Aranha, né Eu acho que vai liberar os 3 Ou só O Homem-Aranha e o Hulk É, liberou os 3 Liberou os 3 Homem-Aranha foi Pum E o guarda de Rockson Oxe Mais gente Homem-Aranha também Caramba Liberou um monte de gente Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um vídeo bem curtinho Pra vocês Mas bem Bem contagiante Bem bacana Um vídeo bem curtinho Então, se vocês gostaram Deixe seu like Pra parte 2 de Lego Marvel Então, acho que não Esse final de semana Não vai ter Lego Marvel Eu acho que na próxima terça tem Junto com Algum outro vídeo Extra Se eu pensar Em algum outro vídeo extra Na terça-feira Eu aviso Lá no meu Instagram Mas assim O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixe seu like E pra parte 2 E falou família Um beijo do Pedro Weapon Falou Tchau